Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Kazuraki aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou aqui a cidade de Sartosa e entramos em guerra com os reinos fronteiriços Olhando aqui nossos objetivos de campanha que temos para desbloquear a batalha final, que é essa decadência da humanidade A gente precisa destruir essas facções aqui, ganhar 20 mil de saque, a gente ganhou 2.900, então tem que começar a saquear a mais para atingir isso Falta devastar 30 povoados, mais ou menos, 28 na real né Então a gente tem que destruir o Império ainda, Talabekland, Whistland e Karazakaraque Então com o exército do Ghos e o do Taurox, eu vou começar a atacar o Wissenburgo com tudo E subir para Talabekland em seguida Então Taurox pode vir até aqui Não deve ter nem mais herdeiros por aqui A gente vai saquear A gente vai saquear Igual você pode vir para cá E sem bursoar com essas últimas duas cidades aqui A gente vai destruir elas de vez Tem o Kazuraki Escreveram uma história para o nosso Wargore aqui E eu já lerei para vocês Vamos subir aqui com o Kazuraki para a Tileia Para a gente devastar ela logo Dois exércitos inteiros Dois exércitos inteiros É, vai ser um pouquinho complicado É, vai ser um pouquinho complicado Ahn... Peraí, Taurox Já não é você Não é você também Então é esse Wargore aqui mesmo E pediram para colocar o nome dele de Wargore Ur Hacon Esse aí é o nosso Wargore agora O que que eu posso colocar aqui para me ajudar nessas batalhas que virão? Esse aqui seria o melhor Vamos pegar esse aqui da Crescimento? Para eu conseguir melhorar a Horda do Taurox Logo, pegar mais um Tureceiro para mandar ele lá atrás das Pedras do Rebanho Então, o Ur Hacon era um Senhor das Feras poderoso com uma grande manada sob seu comando Dois de seus feitos mais conhecidos é quando ele e sua manada estavam usando o caminho das feras E eles encontraram outra manada de uma esfera passando E ele confrontou o líder da outra manada Que terminou numa luta entre eles No final, Ur Hacon venceu e terminou devorando o Senhor Inimigo Mas antes ele arrancou a pele da cara do Senhor das Feras Inimigo E usa ela na sua cintura como troféu E o outro feito é enquanto ele e sua manada se alimentavam dos prisioneiros de sua última luta E ele e sua manada sentiram um cheiro de carne humana E uma enorme fumaça vindo de uma pequena vila Ao chegar na vila, ele viu pessoas em paladas vivas Eles logo perceberam que aquilo era obra de um culto do caos O líder dele era um guerreiro do caos Ur Hacon não ligava para eles Serem seguidores do caos ou não, eles eram humanos e nada mais que comida Ur Hacon lutou contra o guerreiro do caos que se provou um desafio mais Um desafio Mas no final acabou com a vitória do Senhor das Feras Que pegou a armadura do guerreiro como prêmio Mas no final, até um Senhor das Feras como ele conheceu a derrota nas mãos de um exército de anões Que o atacou quando ele e sua manada tinham acabado de destruir uma cidade anã E sua manada foi destruída E sua glória perdida Vagando pela floresta Pela floresta do Caolho, que é chamada de Dracold Que ele colocou aqui, mas ele não sabia o nome, então eu não estou falando o nome da floresta Ele acabou encontrando a manada do Caolho Que ofereceu a ele um lugar na manada Que por conhecer sua história Assim, Ur Hacon teria a honra de lutar ao seu lado E essa foi a história do nosso Wargur Que está no exército do Kazrak Achei legal que você explicou até Essa história quem mandou foi o Vitor Hugo Aqui no comentário Achei legal que você fez uma história Falando de onde que veio a armadura dele E de onde que veio o O crânio de homensfera Que tem na cintura dele É bem legal Não sinto vergonha de mandar história para os personagens Se a história for legal e coerente Com o personagem aqui De acordo com as características dele Pode ter certeza que eu vou ler para vocês Vou mudar o nome se precisar Então mandem histórias Que eu adoro ler E ver o que vocês acham do personagem O Eringrad foi destruído Agora não sei se foi por causa dos guerreiros do caos Clima desfavorável Capricho da natureza ou ação nefasta Seja o que for Esse período de clima ruim Prolongado e raro Está castigando suas forças armadas A reposição diminuiu Mas a garantia de comida Faz os recrutas aceitarem qualquer coisa para servir O custo de recrutamento diminuiu Só que a gente perdeu a reposição E isso é um grande problema Vai demorar 3 turnos Porque se eu atacar eles E me ferrar aqui lutando Eu queria ir buscar o exército do Borjo Antes de atacar a guarnição Eu não queria lutar com os dois juntos Então o meu exército da manada aqui Vem pra cá Se eu atacar o Borjo Nem mostro quanto de movimento que sobra Ele não está mostrando nada Agora está É só atacar ele aqui Eu vou com 38% E se ele recuar ou não pegar emboscado Ele vai ficar fora do meu alcance Provavelmente Nenhum dos dois que está recrutando Então eu acho que eu posso me aproximar Aí eu vou me esconder Pra ver se eles vão descer aqui Pra colonizar Lucine Se eles descer pra colonizar Lucine Eles vão esbarrar no meu acampamento Aí a gente ataca Aqui eu posso pegar aquela construção Pro Kazrake agora Que aumenta o exército Melhora ele Ninguém mais está corpo a corpo Então construiu isso aqui Gorros E você Deixa eu ver Você está mais fraco que o Taurox agora Aqui tem 18 NUM Deixa eu ver Aqui tem morteiro Wissensburgo NUM está mais fraco A guarnição Wissensburgo está mais forte Tem morteiro e tal Então eu acho que vou ter que atacar o Esquimburgo Com Com o Goss Porque ele tem arpia Pra pegar esses morteiros Se é que eles vão estar soltos lá E atacar NUM Com o Taurox Porque tem menos arqueiro E mais fantaria Ele vai conseguir lutar melhor Então Taurox Vem pra NUM Eu já vou lutar Meu exército auxiliar Vocês estão machucados Já vão aproveitar pra vir aqui Matar esse exército Aqui Gorros Pode vir pra Wissensburgo Vou ter que construir umas torres de ser Pra conseguir lutar Então Construir só uma aí Acho que tá bom Uma torre em Marit Um dos meus exércitos auxiliares Deixa eu ver Esse tá mais fortinho Eu vou mandar esse pra cá então E esse aqui pode terminar de se matar aqui Vamos fazer a primeira batalha de NUM Se bem que acho que nem preciso lutar Pela quantidade que tá aqui de força Então vamos resolver Cerco a gente tem um monte Então nem precisa se preocupar Se a gente não for lutar todas as batalhas Manoel de escravo Já li Audaz Desenvolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Cumpri a missão do flagelo Ótimo Desloque um personagem pra seguinte província Midland Pena que eu já passei por lá Mas eu mando um agente lá Parece que Todbringer mordeu a isca Casuar que enviou um gore pelos caminhos das feras E ele está vigiando os middenrei mitas Tá, o Aurok subiu de nível Vamos colocar Temido renomado Pra reduzir a manutenção E o nosso touro Vamos colocar A fera é uma fera, bicho Tá, aqui o Simboe Vou ter que esperar mesmo Então não adianta Fazer nada Voltando aqui pro Kasrak Eu acho que vou ter que ficar mais longe Porque eu acho que Quando eles passarem pelo meu acampamento Não é considerado emboscada É meio que uma interceptação Fica aqui, tá bom Passo o turno Hoje eu vou falar um pouco sobre A parte militar dos homensferas Já li sobre a infantaria deles Mas agora eu vou ler sobre O contexto militar deles no geral Então criaturas de violência e destruição A raça dos homensferas São uma força mortal Como um furacão Que passa sobre uma vila A praga que destrói as terras E a plantação E assim os homensferas são conhecidos Como sendo O pior O pior tipo Porque eles não tem Nenhuma compaixão Com as coisas de ordem natural A carnificina E o desespero Que se espalha Através da terra Não é parte De um ciclo eterno Da vida E morte Mas é uma Força malevolente Que é deliberada Com tentativas de Spoilar tudo Que é belo É... Opa, peraí Que me atacou Tesoureiro de... Dois exércitos de Tala Backland Interessante Vou tentar recuar Vai Só pra Ver se eles não vão ter alcance Se tiver Tá, não tem Ok O meu exército Tá meio machucado ali Não queria Ficar mais machucado ainda E Perder depois Pro exército de Wissenburgo Que tá ali em cima Se eu me recuperar A gente vai brigar Não se esquenta Até quando os homensferas Estão unidos Em seus acampamentos Você pode ouvir eles gritando Rugindo Bebendo E se Deleitando Sobre Carne fresca De Provavelmente Saques recentes Morgr Que você gostaria Se quer participar da guerra Contra Que a cara Xifrin Não Se você declara a guerra Nesse Você declara Eu não vou te pagar Por isso O dinheiro é meu Quando é chegado Quando é chegada a hora Dos homensferas Lançarem uma invasão Sobre as terras dos homens As manadas se juntam Através de um local sagrado E formam Grandes Grandes manadas Chamadas de Grandes hordas Chamadas de manadas Ou manadas ululantes Daí então Os Chefes da tribo Desafiam um ao outro Para ver Quem vai liderar Essa manada Para a batalha Assim como o líder É escolhido Os xamãs da tribo Fazem Sacrifícios De rituais Para os deuses Do caos Peraí que tá acabando O turno Eu já continuo Revelar a manada Do caô Então eles nem saíram Da cidade Ok Chegou esse exército Lá em Nagarond Vamos ver o que a gente Pode fazer aqui agora O que me atrapalha É esse rio Que tá no meio Das duas cidades Aqui Então acho que vou ter Então vamos Pra cima Aqui Normalmente eles vão Querem me atacar Com a guarnição E os dois exércitos Que tem aqui A manada ululante Pode se aproximar Da cidade também Vamos ver Se eu lutar agora Vou ter que enfrentar Tudo isso aqui Tem mais arqueiro Que tudo Os arqueiros Eu vou conseguir matar Facilmente Se eu entrar na cidade Com os minotauros Vai dar pra limpar Bastante também Apesar deles tem bastante Alarbadeiros aqui Então eu não sei Que são todos antigrandes Tem bastante herói Na cidade É basicamente Um exército Alarbadeiros E arqueiros Os arqueiros Eles morrem fácil O problema Vai se derrubar Todos esses alarbadeiros Sem torre Eu poderia fazer Batalha Relâmpago Também ignorar Esse segundo exército Aqui Mas não é quase nada Pra ser ignorado Então não mudaria Muita coisa Agora eu não sei Se eles me atacariam Quando o meu exército Da manada Se aproximasse Mas se eles me atacarem Em campo aberto Acho que vai ser Melhor ainda Pra gente A quantidade de monstros Que tem aqui Vai ser extremamente Necessária Pra gente pular Nesse portão Tá fora Esses dois exércitos Que me atacaram Vamos ver Sem burgo Eu vou ter que lutar Senão eu vou perder Minhas unidades Então vamos salvar Tá muito pro meio Pra eu resolver Automático Então vamos lá Ok Começamos com 3 minutos Minha voz Deu uma travada Fenomenal Enfim Consegui o resíduo de magia Nossa voz Deu uma travada É algo Enfim Ongurs Vocês aqui Os mais fraquinhos Os pequenos Vão segurar O Ariete Vocês Não vão subir Na torre Coloca As vantagens Mais fracas Quero um De cada lado Aqui Aí Eu quero Dois Aqui Dois Aqui Arpias Todas juntas Meus Arqueiros Vocês provavelmente Não vão fazer nada Então fiquem aqui Igual Vai subir No muro O chamã Só vai esperar Vamos aqui Pausa Vocês Três Aqui Uma Toia Aqui Uma Toia Aqui Vocês Aqui E Arete Vocês Pode pegar Uma escada Também Aproveita Arpias Todas Vem pra Cá A gente Vai subir Aqui Para pegar Espingardeiros O morteiro Dele está Sendo protegido Por uns Cavaleiros Do império Ali Acho Que Em grande Quantidade A gente Consegue Derrubar Todos A quantidade De arpias Que a gente Tem Aqui Eu vou Tentar Então Vamos Ignorar Os Espingardeiros Por enquanto E vamos Lá Focar Naquela Galera Nossa Eu gosto Apanho Muito Para os Espingardeiros Volta 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 O dano Esses Bichos É Ridículo Gosto Dá uma Cavida Cheia Esquece Que eu Falei Vamos Matar Não Vamos Lá Pegar O Morte Para Vai Dantes Três Grupos De arpias Deve ser O suficiente Para Derrubar As Cavaleiros do império E O É Chega Deve ser Dantes Três Dois Cars Chaos Pela Tentar Tentar Um Morteio Para Atirar Mas Batida dos Montagem Estão Pedindo Para Morrer Lá Imagine Tentar Vamos A galera ali do Ariete não vai aguentar, tem que levar o teu exército, é muito arqueiro. Vamos levar pra cima deles aí gente. Outro grupo de batedores montados aqui, vai atrapalhar a gente. Os calões do Império deles já correram, então vamos deixar eles fugir aí do mapa. Vamos pegar aqui, na verdade sai daí, tem infantaria agora, tem todo mundo aqui. Agora atira aí com o seu espingarda, seus malditos. Agora eu venho matar o Gorros. Meu morteiro não vai voltar porque já apareceu a caveira, então o maior dos meus problemas já foi embora. Meus arqueiros podem subir aqui um em cada torre. Aqui, esse funk, essa galera aqui por trás. Eles estão mostrando o muro aí. Vamos pegar a galera da Ariete. Destruíram a Ariete? A Ariete sumiu? Ou já quebraram o portão? Deixa eu já quebrar. Quem quebrar aqui, esse funk, ou já. Pisas, todas aqui para trás. Já foi essa galera aqui. Nossa, a FOTELA tá brigando. Agora vem a todos os lados aqui e eita como serve. Deixa a galera perseguir ai e vim pra cá. Nosso Xamã que eu nem usei magia sua ainda porque eu realmente esqueci que você tava aqui. Vamos lá soltar magia naquela galera que tá aglomerada ali na frente. Pelo menos ele chega rápido, ele tá na carruagem. Ah, os cabelos do Império voltaram ainda, quem diria. Vamos jogar o sol púrpulo lá na frente, onde estão todos juntos. Espero que ele vá pra trás, ele vai pra frente. Agora todo mundo vai lá pra cima. Já fazem par muita unidade deles com esse sol púrpulo. Só terminar de matar agora. Sem que não se faltaria de descer lá, porque se fosse só um grupo vai todo mundo morrer. Joga o parasita espiritual aqui no general deles. E esse aqui pra causar pavor em todas as unidades que estão ali. E esse debuff pra atrapalhar todas as unidades deles. Agora a gente vai lá pra cima. E agora acho que acabou. Quem é o corajoso que tá lutando ainda? Espadachins. Espadachins. Mais um parasita no general deles. E acabou. Vitória incontestável. Beleza. Nem nossos piquetes que foram arrebentados pelos pingardeiros deles foram eliminados por completo ainda bem. Segredor confiante. Vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. É raro ver fêmeas de uma esfera. Seja ali também. Quem subiu de nível aqui. Gorros. Podemos colocar Gorros. A mãe já colocou que melhora as arpias. Vamos colocar a vestida mortal então, que é muito bom. Chamã também subiu de nível. Vou colocar... Vou colocar a marca de Cisente pra esse aqui. Taurox pra você sair daí... Onde que o Isilante tem cidade ainda? Nossa, lá longe. Uma camisa biterránea aqui pra você sair dessa bagaça. Acho que eles não vamos alcançar, né? Isso é em marcha. Mas se a gente pular do lado deles aqui, eles não vão alcançar não. Vem pra cá. Se os exércitos auxiliares podem continuar indo pra cima. A gente vai agora até... E o Heart antes de ir pra Talabakeland. Pra impedir que o Isilante se espalhe. Agora aqui no caso já é que eu tô pensando se eu realmente ataco eles do jeito que eles estão aqui com o que eu tenho. Ou eu espero o exército auxiliar. Acho que o melhor jeito é esperar o exército auxiliar. Se ele realmente vir pra cima de onde eu quero. Vamos torcer pra que ele alcance. Não, você não parou aí. Vai ter que sair pra saquear, velho. Nossa, aí me ferrou. Agora provavelmente vou ter que lutar com tudo que eu tenho aqui. Contra tudo aquilo. Atos. Tem um clã de skavens aqui que está espalhando. Essa mecânica que faz skavens pegar as ruínas. Mas é bem embaçado. Nunca tem ruína limpa no mapa, praticamente. Vai destruir meu exército. Eu posso recusar esse ataque aqui e deixar meu outro exército morrer também, então vou recusar. E agora eles estão... Tá, eu não vou lutar esse aqui também. Vai se ferrar. Quero pegar eles em emboscada. Já estão aí completamente em campo aberto, só para serem mortos. A gente leva a me atacar. Não me atacou? Não acredito. Por que eles não me atacaram? Você tem 20 na agoneração, 20 no exército, 6 em outro exército. Você conta com um exército de 20 meu. E eu me estranhei nisso. Ah ok, não vou reclamar não. É bom que eu consegui construir torre de cerco, fica mais fácil agora. A pessoa tá lá bem que ela a gente tá atirando. Segunda vez que ela tenta me atacar aqui. Tá muito ousada. E cortar as ósinha dela já já. Ok, para onde vocês mandaram seu outro exército? Vamos mexer os exércitos aqui de cima primeiro, Govus, os dois exércitos para atacar aqui Poder atacar esse que está em marcha, eles não vão conseguir recuar, então vamos colocar o Govus para o próximo Taurocus vem para cima desse, não pegou emboscada, não sei como, de novo, beleza, pegou, tchau, devora os reféns, poder de espantar já li, mascote também, agora esse aqui Não precisaria lutar, mas como é uma emboscada, o Taurox acho que não fez nenhuma emboscada ainda, eu acho, ele já fez sim, com certeza, mas vamos lutar para botar todos esses Minotauros em combate aqui, vamos lá Começamos com 25 vezes de magia, está ótimo, provavelmente nem vamos usar magia aqui Então Taurox, eu vou deixar você ter a honra de derrubar esse tesoureiro deles Nosso torceiro vai se jogar aqui no meio de alguma infantaria Vamos ver, nossos Minotauros vão se jogar no meio da Infantaria de alarbadeiros deles aqui Um grupo aqui Um grupo aqui Um aqui Um aqui Um aqui Aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Agora para cercar os Arqueiros, vamos usar o restante Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Arqueiros podem ficar Aqui e aqui aqui, acho que é só pausa, então Taurox você vai ter a honra de matar o general deles, vocês vêm para cá, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, 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 não, cliquei para despausar como, cliquei aqui, despausou, aqui, quero ser o mercado bonitinho, tem que ter pressa, tem um botão de pausa para eles, Minotauro vem para cá, Toriceiro vem para cá, acho que foi todo mundo, vamos ver, é foi, então, Taurox vai ser aqui um dos primeiros a chegar, nossos machados rúnicos, e haja Minotauro agora para todo lado, toma uma chifrada na cara, e cambalhota do nosso Toriceiro, e isso vai acabar bem rápido, pode ter certeza, opa, esses Minotauros aqui não estão fazendo nada, vamos pegar esses caçadores aqui então, meus amigos, na verdade, flanqueia essa galera aqui, que é a infanteria mais importante de a gente matar, já só vem o Xamã aqui da morte, que é o que vai chegar mais rápido, por favor, já posso voltar a acelerar, daqui a pouco eles vão correr, a emboscada nunca demora muito para acabar, E acabo, como eu disse, batalhas de emboscada não durou quase nada. Daqui a pouco eles vãorickar agora, Btechnarl tem a sua resposta, nem a combina muitoaviária, É só a gente certificar que todo mundo aqui vai morrer. Vou mostrar aqueles piqueiros ali minha gente, Minotauros também. Uma das herpias vem aqui, a outra vem aqui, a outra vem aqui. Vou pegar essa galera aqui. Acho que todo mundo está perseguindo alguma unidade, então acelera. Não sei se minhas herpias vão chegar a tempo. Se você, Minotauros está fazendo nada, vem para cá. Vou até pegar aquele grupo ali. Esses aí já vão sumir, vem pegar esse grupo de caçadores. 9, 6, 5 vai sumir também, vem pegar esse outro grupo agora. Arpias chegando para finalizar aqui. Acho que não fugiu ninguém então. Já vamos alcançar esse grupo aqui também, o outro já está cercado. Quero ver que estava bem que a gente tem a audácia de me atacar de novo agora. Então é contestável. Ok, aqui diz que restou um do exército dele, eu queria saber quem, porque não tem ninguém aqui. Devorar reféns. Agressor confiante, confiança é a chave para o César. Deu uma operação no campo de batalha. Espada da grandeza. Espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pomo, que confere mais força ao portador no calor da batalha. Ok, está lá na backland e a gente perdeu os seus exércitos. Um role, resiliência, que não é sagrada. Esqueci, é amaldiçoado. Tempo de recuperação de ferimentos é menos 1. Taxa de repulsão de baixo é mais de 30% para heróis touro, toureceiro e minotauros. Esse aqui é muito bom. Só que... Pode ser isso por enquanto, vai recuperar os minotauros rápidos e vai ser bem interessante. A gente tem quanto de momento restante aqui? 28, então vamos acampar. Nosso toureceiro subiu de nível. Vamos colocar... Agora a gente não pode pegar esses aqui, né? Então vamos pegar... Tá corpo a corpo. Um gorros, pode acampar aí também. Vai que esses exércitos de win se não adivinha para cá. Azraq, acho que agora é o jeito de a gente atacar então, né? Ou esperar esse segundo exército aqui. Eu vou deixar construir mais uma torre. Que aí a gente fica com mais vantagem ainda de atacar eles. Passa o turno. Então, o ritual que os xamãs fazem antes de invadir algum território, né? Ele faz um cheiro de sangue ficar bem forte no ar. Trazendo minotauros e centigores e todas as maneiras... Todos os tipos de criaturas do caos para se juntar a osmosfera na sua caçada. Assim que a luz do dia se aproxima, o ritual atinge o seu clímax final. Com sons de chifras de guerra acompanhados de dolorosas batidas nos seus tambores de guerra e peles arrancadas dos seus inimigos derrotados. Logo, grandes figuras emergiam das névoas e a horda começava a se tornar visível em toda sua terrível glória. As táticas usadas pelos homensfera não são as mais conhecidas como as que a gente conhece de outras facções. Mas o simples instinto animal de ficar seguindo e cercando a sua presa. Eles sentem fraqueza e cheiram medo, surgindo a frente porque a matança irá cair sob a sua presa em uma orgia de massacres. A chegada da horda é sempre precedida de um grande barulho de rugidos e isso amplifica os seus gritos de guerra. Os homensfera usam chifres de guerra feitos de suas próprias presas ou chifres de criaturas das florestas ou de chifres de rivais derrotados. Agora sim, Khazrak é a nossa chance de brilhar. Eu não sei se a minha Mara do Llanche derrotou o exército que eles tinham aqui porque simplesmente sumiu. Mas vamos lá. Temos 3 tores, muita unidade para matar, muito morteiro para matar. Então vamos salvar e vamos lá derrotar o Borgio mais uma vez. Começamos com 25 vezes de magia, acho que dá para tentar pegar um pouco mais, né? Se não for pedir muito, Ranaldi, ae! Foi 3 a mais só, mas está ótimo. A gente vai deixar as torres com o nosso exército auxiliar aqui, que ele está aqui para isso, afinal. Só tem um arete aqui que eu acho que vou deixar com uma encantaria nossa. Essa torre que está mais fraca pode ficar aqui. Você vem para cá. Essa torre vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui, outra vem aqui. Aí. Tá, o nosso arete vai ser empurrado pelos nossos pequenos do regimento renomado. Para que eles sobrevivam. Meus monstros podem esperar aqui bem pacientemente, daqui a pouco vocês vão lá brincar com eles. Todos os meus cygors fiquem aqui na esquerda. Crenho de guerra, talvez vocês não sejam usados. Vocês com os minotaurs esperem aqui atrás. A infantaria do meu exército principal espera aqui atrás também. A gente tem que esperar as torres chegar. O Argor e o Khazrak também esperam aqui. Vocês vão subir na torre. O xamã se mistura aqui no meio. Os nossos generais do exército auxiliar podem ir lá para frente. Se vocês morrem vocês não tem problema. Então, torre aqui. 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 do muro e não é isso que eu quero Nossos monstros estão sendo o foco do alvo de tiros normal mas não dá tempo na nossa área de chegar enquanto nossos monstros morrem O Cygross fazendo a festa aqui derrubando os pingardeiros sai dai gente esse aqui se ferrou saiu o Cygross consegue derrubar o muro também se não me engano e ficar atirando pedra Eu quase nunca derrubo muro no Warhammer eu derrubo mais nos jogos históricos porque lá se derruba o muro e se prima a brecha e entra na cidade mais fácil porque lá o cerco é bem mais difícil mas aqui é só trazer a torre que você já ganhou o cerco praticamente o xamã pode se aproximar para jogar umas magias ali dentro o xamã pode se aproximar para jogar umas magias ali dentro o xamã pode se aproximar para jogar umas magias ali dentro o xamã já chegaram no muro então é hora de trazer talvez não porque tem um morteiro ali atirando a gente são dois morteiros e a gente vai perder bastante gente nessa batalha os portões foram destruídos então está na hora de entrar e fazer a festa meus amigos o xamã pode usar o xamã pode usar um involuir aqui em todo mundo que está aqui essas fantarias vêm para cá vocês vêm aqui vocês aqui vocês aqui vamos subir aqui pegou um involuir aí todo mundo mas a gente pode usar aqui hein o xamã o xamã seria muito bom vamos usar o xamã então daqui para cá vou tirar essa galera vou tirar essa galera que está aqui no portão não esqueci que a magia reflete de muro falha minha então vocês dois podem subir aqui o xamã o xamã você não pode usar ainda esse é um ungido bestial né tem aqui um capitão do império corajoso que decidiu brigar com o argor e com o xamã sozinho e um sacerdote vou mandar o argor atrás dele enquanto você vê que esse aqui já morreu ah desceu aqui não morreu vamos pegar esse capitão então os nossos cygors vem para cá vou jogar pedra lá naquele morteiro lá dentro enquanto isso nossa galera que vai conquistando os portões o argor pode descer ali o xamã o xamã o xamã o xamã o xamã todo mundo tem que pegar esses guarda republicana aqui o xamã o xamã o xamã o xamã aí aí foi foi burro talvez aqui a gente consiga jogar pedra lá espero que sim É só ignorar esse maluco aí, vamos pegar outra galera Todo mundo que tá aqui desce ali Todos vocês agora podem tirar pedra aqui Acho que vocês alcançam É, o sistema alcançam, aqui tá muito perto, então vem mais pra trás Xamã, precisamos de um evoluir aqui Seguido de um desse aqui Acho que agora eles conseguem, vamos ver Um deles tá atirando, mas os outros não O doimento Renomado tá conseguindo acertar de boa, vou deixar ele atirando então O resto vai vindo pra cima Não sei se tem que descer aqui pra ajudar essa galera Tem muita gente brigando aqui, então vamos jogar isso pra trás Limpamos, todos os outros estavam brigando com a gente O Borjo tá aqui, então vou trazer meu casuário pra brigar com ele O Borjo pode continuar brigando aí Vocês tem que pegar esses besteiros Tem uma bola de fuga aí com as Wack, só pra dar um dano em área neles Tão correndo também Tenta ignorar o Borjo, a gente vai pra cima dos morteiros Aqui também, ignora todo mundo, vai pra cima dos morteiros Eles já mataram muito, quer ver? 86, 61, 57, é bastante A gente perdeu a unidade completa, foi só o deserto do auxiliar mesmo, ainda bem Todo mundo correndo O Massacre chegou no meio da cidade, então não tem mais o que eles fazerem Esse bonde é pesadão, o bonde dos Gorgon Corre mesmo, mano Tem alguém que tá lutando ainda, quem? Tem uma galera corajosa aqui, as Arbadeiras Mandei todo mundo vir aqui, vamos ver se eles vão continuar com essa coragem Pelo visto não, né gente? Eita caralho Não imaginei que o Cygors ia jogar uma pedra aqui Oh, o Borjo voltou Ninguém atrapalha o Casuark, por favor, que ele tem um duelo ali Vamos lá, Borjo, só a chance de impedir que esse Massacre continue Ah, correu, Borjo? Olha aí, no meio dos seus corpos, do seu exército Vitória acirrada Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo, assim que eu gosto Vamos explorar a Devastate Leia Não acho que tenha destruído a facção, porque eu não sei onde está o último exército deles Realmente não sei Pra onde eles podem ter? Ah, então é aqui Exército, vai lá Eles não estão nem conseguindo recrutar nada ainda, então tá fácil Mais liderança, seria interessante, não sei se eles nem ia correr Vamos botar mais liderança, então Nossa, a gente já tá dando bônus de armadura ridículo pras unidades A gente tá dando até corpo a corpo Bônus de vestidas, mas eles estão muito fortes Esse Wargore realmente valeu a pena A Tauroga já pode melhorar a cidade dele, ótimo Vamos trazer ele aqui pra cima O Wargore também pode vir A gente tá indo lá, olha o exército do Império aqui O Império tá tipo sem cidade nenhuma, só com esse exército Muito estranho A gente tem que derrotar ela, então Não sei como é que ninguém vai derrotar com ele Ele tá saqueando aqui, sei lá com o tempo E esse exército tá muito forte Montantes, alarbadeiros Semigrifos Bateria de foguetes, tá muito forte Esse exército, nossa Tá melhor isso aqui Acho que eu vou construir um gigante pra você Já passou da hora, né Você tá aí com os negócios de recrutar gigantes Passa o maior tempo e não consegue usar eles Deixa eu ver Vou pegar um Gorgon e passar por Taurox depois Acho que por enquanto só vou pegar um gigante mesmo Talvez tu colocar aqui também duas fantarias Por essa aqui Só custa 20, então não vai pesar pra ninguém Isso aqui também Também vou colocar umas unidades Só vou pegar aqui Minotauros pra variar, né Posso executar o Gorgon também, vai demorar um turno só? Nossa, 80, vou manter um Gorgon Dois Gorgon, por favor Vamos passar o turno É tanta batalha na campanha do Khaz'Rak que o vídeo passa muito rápido Tomara que essa maná do Sombra Gorgon derrote ali o resto da Tileia pra mim Os Bestiguris vão lutar até a morte para pegar as bandeiras de seus inimigos Inimigos que tropeçam através da lama ou do terreno A Horda passa em cima deles como se fosse literalmente uma manada Pisoteando ele até a morte, fazendo uma poça de sangue Enquanto isso, os Gorgs e Ungurs se espreitam através das raízes do chão Para cercar o que sobrou da linha inimiga Se movendo para a posição mais vantajosa antes de sair correndo Dando uma investida de emboscada através dos flancos e retaguarda do inimigo Muitos dos arqueiros e espingardeiros do batalhão Acreditam estar seguros atrás das linhas de frente da batalha Até serem cercados por esses Ungurs e Gorgs Junto com a manada vem os Minotauros Dirigidos por sua extrema violência e sede de sangue Eles não podem esperar até que o dia esteja finalizado com um banquete de suas vítimas Para eles se deliciarem com a carne fresca de seus inimigos derrotados Conforme a batalha vai fluindo Lua negra, vamos pegar aqui reabastecimento porque a gente está precisando horrores Agora esses Eros do Império aqui estão embaçados, estou com medo de ir lá bater nele, me ferrar Gorgs, você alcança a cidade dos anões também? Me diz que sim Por que a gente não consegue sair do modo que você está recrutando um gigante? Se você mora dois turnos para recrutar um gigante também é embaçado Se eu sair daqui... não sei se tem ninguém aqui no Tala Backland Não, os Skaven estão O Tala Backland só tem essa cidade então vocês destruíram o resto Realme Guard, eu poderia vir brigar com você mas eu tenho um encontro ali com Whistland inacabado Já vou até aproveitar aqui também, vou recrutar mais Minotauros, vou tirar dois desses de novo Vou pegar dois desse Minotauro, vou tirar mais um e pegar outro Gorgon Caso do Gorgon, para onde a gente vai agora? A gente vai ter que vir aqui para derrubar a Atleia, então vamos para lá Caso o nosso Exército Auxiliar não derrubem a gente derruba no próximo turno, antes que eles se expandam Ok, Gorgs, está quase terminando aí, só mais um turno né? Pessoal Gigante E Passo True Mais uma vez Depois que eu destruí ali aqueles Exércitos do Império, eu ia mandar os 3 Exércitos finalmente para atacar os Zébos da Floresta gente Sei que eu demorei mas Queria estar forte o suficiente para isso As criaturas da Selvagem também aparecem no campo de batalha, acima do campo de batalha Grandes grupos de Arpia ficam gritando e fugindo através dos restantes dos mortos Grandes criaturas do caos atacam em seu frenesi de poder puro do caos que surge através de suas veias Até mesmo criaturas maiores acompanham a horda Terríveis Cygors junto de gigantes das florestas Que engolam dezenas de homens em uma única bocada Quando o rebanho se junta para uma batalha não é pequeno Quando ele se junta para uma batalha não é como um pequeno grupo de guerra Mas sim um exército totalmente armado e preparado para batalhas unidos de todos os desejos dos chefes A visão é suficiente para atingir terror até mesmo um dos guerreiros mais corajosos Porque tais horrores irão consumi-lo caso ele perca a batalha Assim que os homensferes estão na marcha para a batalha Nada irá pará-los além de uma total aniquilação de todas as criaturas para consumir o restante do Velho Mundo E isso foi a parte de militar dos homensfera Recompensa da ruína Quando as manadas agradam os senhores das trevas são abençoadas com uma fortitude macabra Agora a gente perdeu o desgaste que a gente poderia sofrer Taurox está com seu exército absurdo O instante está se expandindo O que eu temia Então eu vou ter que ir marchando aqui Esse aqui não vai sobreviver a rebelião provavelmente Então vamos continuar andando aqui O exército do Taurox está absurdamente forte agora Vamos para a Eohart Só vou resolver Não tem porque ficar me matando aqui Devasta e profana Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Sangue eterno Lâmina ínfame Que ostenta uma potente magia sangrenta Até o menor dos cortes e rompe em uma cascata de vísceras Sectaro Já li fanático Eu sou instrumento de meu ânimo Receptáculo do meu Deus, use-me Vou colocar para você agora Força da arma para o exército Nossa, por favor Caraca, esse exército está muito roubado Vamos acampar aqui Vamos tirar mais dois de vocês Vamos pegar Mais dois desse Na verdade vamos pegar dois pequenos Para caso a gente enfrente alguma unidade grande Eu vou até deixar você mais um tempinho Que eu acho que vou pegar mais um gigante A gente vai só para deixar o exército completo Eu estou preparando para o que a gente vai ter que enfrentar aqui para os elfos Casuai Que ataca aqui Caraca e Behoofdar Vamos eliminar a Tileia de uma vez Tchau Tileia Destruída Pergaminho da Drenagem Esse pergaminho manchado e surrado não pode ser segurado com as mãos Já que ele surga qualquer essência inclusive poderes mágicos Ok, nossa chama subiu de nível Vamos colocar Coro Sombrio Para reduzir o dano a distância que ele pode tomar Já que os heróis normalmente são foco de flecha Já que os heróis normalmente são foco de flecha Espero que alguém derrote essa cidade de Talabaken Para não ter que voltar aí Porque senão eu já entro pela Bretonha ali mesmo E corto um caminho Já fizemos um grande estrago aqui no Velho Mundo, hein? Mas temos que fazer bem mais ainda para terminar a campanha Essas árvores ali não é para sobrar uma Principalmente com a Arvore dos Tempos Na real quem tem mais rivalidade de Com os Elvos da Floresta É o Morgor, né? Porque o Morgor tem toda aquela história Que eu li na minha campanha dos Elvos da Floresta E tal Então o Morgor é o que tem mais rivalidade E o Kazraker tem mais rivalidade com os humanos mesmo Mas no geral os Homiesfera e os Elvos da Floresta são inimigos Porque eles são completamente opostos Como eu já li aí na história para vocês Caso você não saia porque que o Morgor é o maior rival É só você ir lá e dar uma olhada Na minha campanha dos Elvos da Floresta do Durto Interceptação é só resolver Não tem porque lutar Não tem porque lutar E a Guarda Santa do Clareira do Rei está absurdo Carvalho dos Tempos está fraca Mas se eu derrubar Clareira do Rei eles não podem recrutar mais nada Pelo menos nessa facção Então o Carvalho dos Tempos tem que ser o último lugar a ser derrubado O Carvalho dos Tempos Mas o Carvalho dos Tempos O Carvalho dos Tempos Várias habilidades que dá Uns Buffs Cura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano Manado do Lunchi do Taurox Escassei de recrutamento É a considerável falta de soldados capacitados Dispostos a entregar seus exércitos Seus arregimentadores Seus arregimentadores Seus arregimentadores, recrutadores e direitos sequestradores Enfrentam dificuldades para encontrar voluntários Já alcanço aqui a cidade de Marimburgo A problema é que tem o Durto aqui Mas ele estava meio mais longe Acho que ele estava aqui em Grugs íntima É só botar o ponto da galera que eu vou ler aqui, põe força da arma então Pra você aqui toriceiro, tá corpo a corpo Casual é que se a gente usar caminho subterrâneo a gente pode aparecer aqui na Carcassone já né Começar a atacar a Bretonha por baixo, limpando a área em volta dos elfos Então gente, eu vou encerrar o speed por aqui porque já tá bem grande Como eu disse, são tantas batalhas que o vídeo passa tão rápido Mas na próxima parte aí vamos continuar nossos objetivos né De eliminar o Eastland e a Tala Backland Pra finalmente poder começar nossa marcha em cima das florestas de Ateoloren Pra causar ruína em nome dos poderes destruidores Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte do Campanha do Khazrak e tchau!